E nesse vídeo a gente vai conversar sobre como você pode decorar a cabeceira aí da sua cama, toda aquela parede que você tem a cama encostadinha. Eu vou te mostrar aqui todas as possibilidades possíveis pra você escolher a melhor aí, o que vai encaixar melhor na sua casa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. Eu sei que muita gente aí tem só a cama box, né? A estrutura da cama box encostada direto na parede. E isso acaba realmente deixando o ambiente com um aspecto de vazio, que tá faltando alguma coisa ali pra dar um tchan de verdade. Além da própria cama que você tem nesse quarto, você também pode colocar uma mesa de cabeceira. Essa mesa de cabeceira, ela é ótima pra apoio durante a noite, pra você guardar celular, um copo d'água, joias, enfim, o que você tiver ali à mão. E que queira ter, enfim, acesso durante a noite ou quando você vai acordar, assim. Mas se não, também existe a possibilidade de você colocar uma prateleira em cima da cama. Aqui você só tem que ficar atento à altura que vai ter essa prateleira, pra quando você sentar na cama não bater a cabeça, né? Mas é uma possibilidade também. E além de ser um espaço de apoio a essa prateleira em cima da cama, você também pode colocar algumas decorações ali, como plantinhas, livros, o que mais que você pode colocar ali, quadros. Se você não tem muito espaço de armário pra guardar, enfim, as suas roupas ou roupa de cama, alguma coisa, sabe? Além que você precise de um espaço extra mesmo, você pode investir naqueles armários que ficam em cima da cama. Claro que aqui o ideal é que eles não sejam tão profundos, assim. Tem um máximo ali uns 30, 35 centímetros. Pra que não te dê uma sensação realmente de fechado. E aí, claro, você pode investir numa cor diferente, tipo, em cinza, colocar uma iluminação ali, tudo isso pra não deixar com aquela cara de móvel antigo em cima da cama, sabe, gente? Claro, se você tiver a possibilidade de investir num móvel planejado, você pode fazer um truque aqui bem legal, que é utilizar a mesma padronagem. Ou seja, se você tem um tipo de amadeirado na cabeceira, que você siga pras mesas laterais, pro seu guarda-roupa, por exemplo, você pode fazer essa combinação e fica bem interessante. Claro que você pode brincar entre dois tons, como o branco e o amadeirado. E se você tá gostando de ver essas cabeceiras, essas paredes da cabeceira lindas e maravilhosas, já aproveita e curte o vídeo. Assim o YouTube começa a recomendar o meu canal pra mais pessoas se inspirarem também. Ah, Pamela, mas e se eu tiver uma janela atrás da minha cama? Se você tem uma janela ali, você tem que cobrir essa janela, seja com uma cortina de persiana ou com uma cortina tradicional. O que acontece? Se você colocar uma cortina tradicional, é legal que a cama venha um pouquinho pra frente. E nesse caso, você tem que investir numa cabeceira, não uma cabeceira que seja fixada na parede, uma cabeceira que fique fixada, presinha na própria cama, que dela venha um pouquinho pra frente. É legal que vocês cubram toda aquela parede com essa cortina, aí fica parecendo que vocês têm um janelão enorme, sabe? Porque quando a cortina cobre toda a largura e toda a altura da parede, você perde um pouco a noção do tamanho da janela que tem ali atrás. Então é um truque bem interessante pra dar uma questão realmente de amplitude pra aquele espaço. Mas uma desvantagem de usar a cortina tradicional é que você perde cerca de 15 centímetros, às vezes até mais, por causa do varão ou do trilho que você vai ter ali, né? Da profundidade do quarto mesmo. Então, se você tem que deixar a cama encostada na parede, você pode colocar aqui tanto uma cabeceira estofada ou uma cabeceira de madeira. Mas aqui, em vez de você colocar aquela cortina de tecido curtinha, que não fica tão legal assim, tão moderno, sabe? Nos lembra um pouco a decoração mais antiga, assim. Você pode investir, ao invés disso, numa cortina persiana. Então, a persiana, você encontra diversos modelos, assim, e ela dá uma cara mais contemporânea, assim, pro espaço. Fica bonito. Você pode brincar com as laterais dessa janela, colocando, por exemplo, uma textura de amadeirado ou até um papel de parede. Ai, gente, eu já quero contar uma novidade muito especial pra vocês. Se você tá decorando a sua primeira casa e tá com muitas dúvidas sobre como escolher as melhores cores, ou se você tá reformando algum cantinho da sua casa e não sabe muito bem combinar as cores que você já tem com os móveis novos, eu, em breve, vou lançar um livro pra vocês contando todos os meus truques, os meus segredos na hora de escolher e combinar as cores. Então, pra você ter um ambiente com uma sensação de amplitude, uma sensação de leveza mesmo, e ainda assim conseguir integrar os diferentes espaços ali da sua casa com uma cor que vai realmente mostrar a sua personalidade. Vai ser, assim, o seu DNA. E se você quer saber todas as novidades e como é que vai ser realmente esse livro, eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado e na descrição um link que você pode cadastrar o seu e-mail por lá. E você vai receber todas as novidades no seu e-mail. É só clicar no link aqui embaixo, eu espero vocês por lá também. Vamos começar pela cabeceira estofada. Eu acho que é uma das minhas prediletas justamente pelo conforto. Você pode comprar uma, então, que seja inteira, né, que vá de canto a canto. Aqui também as possibilidades são enormes, gente. Vocês podem comprar só do tamanho da cama, ou que cubra toda a parede, ou que vá pelo menos até onde tem as mesinhas de cabeceira, ou uma cabeceira estofada que vá até a tela no alto. Ultimamente eu tenho visto bastante aquelas opções de cabeceira estofada modular. Então você compra uma peça, sei lá, de 30 por 30, 40 por 40 centímetros, tem formatos quadrados, retanculares. E aí você consegue montar o desenho que você achar legal ali, que vai combinar com o seu quarto. E é muito prático de você fixar também isso na parede. E caso você não queira uma cabeceira estofada, você pode investir numa cabeceira de madeira. Aqui, independente se for a madeira natural ou se for o MDF, é uma opção muito bacana também. E como eu falei da estofada, funciona pra cabeceira de madeira também. Vocês podem fazer de lado a lado. Aí quando vocês utilizam de lado a lado, assim, principalmente se for uma cor escura, né, em relação à parede e a roupa de cama que você costuma usar, isso vai dar uma sensação que o ambiente é mais largo. E se você quiser utilizar uma cabeceira de madeira que suba bem alinhado com a cama, isso dá uma sensação que o ambiente é mais alto. Dá também pra você fazer uma brincadeira com um ripado ali atrás. Isso dá realmente uma textura, né. E claro, o amadeirado, ele dá uma sensação de aconchego no ambiente. Mas você não precisa se limitar ao amadeirado, tá, gente? Você pode colocar branca, cinza, rosa, brincar com palhinha também. Enfim, tem diversos modelos. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Além dessas cabeceiras que eu falei, tem aquela de ferro, que dá um ar mais industrial ou até um pouco retrô também. Brinca um pouquinho com isso. E fica bonito também. Você pode também colocar uma iluminação, uma fita de LED em volta da onde tem essa cabeceira, que deixa o ambiente, assim, super aconchegante, gente. Ah, Pamela, mas no momento eu não posso investir numa cabeceira. Então você pode brincar com a própria tintura no ambiente. Eu fiz um post lá no meu Instagram em que eu mostrei bem certinho as diferentes sensações que a tintura pode fazer no quarto, na parte da cabeceira, assim. Fica bem legal. E é justamente isso, gente. Como eu comentei no caso da madeira, com a tintura acontece a mesma coisa. Você pode, por exemplo, pintar toda a parede que fica a cama ali atrás. E se você colocar um tom um pouquinho escuro, ou que seja até, por exemplo, se o seu quarto é branco e essa parede é num cinza, mas que seja um tonzinho escuro, assim, isso dá uma sensação que o quarto é mais profundo, como se fosse... É bem uma ilusão de ótica, como se empurrasse aquela parede pra trás. Mas se não, você pode querer manter a proporção do quarto, então fazer como se fosse um recorte, bem onde ficaria a cabeceira. Você pode acompanhar até onde vai a mesinha de cabeceira. Ou se não, você pode colocar do piso até o teto alinhado, onde tem a cama, que dá aquela sensação que o ambiente é alto, assim... É bem uma ilusão de ótica. Difícil a gente explicar, mas realmente acontece, gente. Ou se não, você pode fazer aquela pintura de lado a lado pra dar uma sensação que o ambiente é mais largo mesmo, né? Te leva a olhar adiante. É uma opção também. E aqui, claro, a escolha vai depender muito da preferência de vocês, né? Eu já falei um pouquinho de cor nesse outro vídeo aqui em cima. Mas assim, gente, pensem que o quarto é um ambiente de descanso. Então é bacana vocês escolherem uma cor que acalme. E aqui eu recomendo bastante tons claros e neutros, né? Que são bem atemporais, como branco, cinza, amadeirado. Ou se não, também se você quer um pouquinho de cor, assim, tons pastéis, como o azul, fica muito bom. Ah, gente, além dessa postagem que eu fiz lá no Instagram falando da cabeceira da cama, eu faço conteúdo diário por lá, seja no feed, seja nos stories. Eu vou amar te encontrar por lá também. É só me procurar arroba panela minela. Mas se você quer uma cor mais escura, assim, nessa parede, nessa cabeceira, só lembra de balancear trazendo um pouquinho de cor clara, seja na roupa de cama, num tapete, numa cortina, na parede lateral, assim, pra fazer uma brincadeira, que isso vai dar uma certa leveza pro ambiente. Porque pensa que a cor escura dá aquela sensação que o ambiente é menor, mais fechadinho mesmo. Então você fazendo essa brincadeira de contraste, realmente dá uma leveza no espaço. E o mesmo acontece se você colocar uma cor mais forte e vibrante, tipo um laranja, um coral, nessa parede da cabeceira. Então compensa na cor da roupa de cama, usa um branquinho, um cinza, pra realmente aliviar. E também é uma possibilidade de vocês colocarem um papel de parede ali atrás. Aqui eu só recomendo que se você tiver um ambiente pequeno, né, um quarto menor, pra usar uma estampa, um desenho que seja menor. Então, uns desenhos pequenininhos. Pra realmente não ter tanta informação grande, assim, sabe? É um bom truque você usar assim. Ou se não, você pode colocar uma textura de tijolinho. Aqui, independente se for papel de parede ou aquele próprio revestimento, também fica bem legal e ele até nos lembra um pouco o estilo industrial. Então eu acho muito bom. Tem também a possibilidade de você fazer aquela textura de cimento queimado que tá bem alta, né? A gente tá vendo bastante utilizarem nessa parte de cabeceira. E aqui eu recomendo realmente vocês colocarem tons mais neutros e claro, mesmo que seja um papel de parede, porque você não vai querer trocar isso daqui pouco tempo, sabe, gente? Então, optem por tons mais neutros até pra vocês não enjoarem e ainda ter uma sensação de leveza no ambiente. E se tem algo que combina muito com essa parede de cabeceira, são os quadros. Escolha quadros com o mesmo tipo de moldura. E aqui, se você puder escolher uma moldura fininha, eu acho que fica muito bonito, porque realmente deixa o ambiente mais leve, essa moldura fininha do que uma muito grossa e pesada, sabe? Eu também gosto quando elas têm a mesma cor. Então, seja no branco ou um amadeirado, um cinza, até preta fica bonita também. Se você tem um quarto menor, assim, eu não recomendo tanto você colocar muitos quadros, porque é aquela coisa, você vai enchendo de informação visual e isso vai dando uma sensação que aquele quarto é menor ainda. Então, se você tem um quarto menorzinho, eu indico muito você colocar um quadro que seja um pouquinho maior, ou se não, você vai fazer uma composição com dois até três quadros. E assim, gente, vocês não precisam se limitar a colocar esse quadro centralizado. Podem fazer uma brincadeira de colocar mais pra direita, ou mais pra esquerda, assim, uma composição com dois, três, que realmente quebra aquela coisa, ó, esperada, assim, óbvia, de ter o quadro centralizado. E também vocês podem colocar uma prateleira que tem uma espessura um pouquinho menor só pra apunhar os quadros ali em cima e fazer uma brincadeira realmente com quadros de diferentes alturas, que fica muito bom também e dá uma modernizada realmente na forma de prender o quadro, né? Eu quero saber de você agora, qual que é a opção que você mais gosta pra decorar a parede da cabeceira, seja só com uma tintura, com um espelho, com um quadro, com prateleira? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Mas se você tá, assim, super perdido, não sabe que caminho seguir, você pode se agarrar ao estilo da decoração que você mais gosta, que você escolheu pra decorar ali a sua casa. Então vamos pensar, por exemplo, no estilo industrial, se é o estilo que você quer decorar a sua casa. Então você pode trazer uma cabeceira de tijolinho, você pode trazer uma cabeceira de uma textura de cimento queimado, ou brincar com aquela cabeceira de ferro. São coisas bem características do estilo industrial. Então você pode pesquisar itens que sejam bem do estilo pra trazer pra essa decoração. Ou se você gosta de uma decoração mais clássica. Então aí já entraria a cabeceira estofada, ou até uma cabeceira de madeira, mas acho que a estofada entra mais ali. Se bem que se você quiser trabalhar com uma cabeceira de madeira, seja até num branco ou no cinza, e na lateral você subir com um espelho, isso também lembra um pouquinho o estilo clássico. E o espelho também é um item que funciona muito pra parede da cabeceira. Seja, como eu comentei pra vocês, subindo bem aquela faixa, onde tem a mesinha lateral, ou senão você pode cobrir toda aquela parte ali atrás com o espelho. O espelho, além do item decorativo, ele funciona também como aquela coisa de dar uma sensação de amplitude no espaço. E se você é da galera do menos é mais, então você pode seguir numa linha do estilo minimalista. Então no minimalista você vai ter menos cores, por exemplo, vai trabalhar só com o branco, mas você não precisa deixar o quarto só, a parede branca e a cama, né gente? Você pode colocar alguma mesinha ali do lado, o quadro, o quadro pode ser no branco também, mas já adiciona um Q a mais ali, deixa o ambiente mais interessante mesmo. E o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, compartilha com seus amigos o Facebook ou o WhatsApp, e me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas opções você mais gostou e quer usar aí na sua casa. Se você colocar prateleira, quadro ou só uma corzinha, já vai dar um toque diferente ali, comenta que eu vou adorar saber. A ideia desse vídeo foi realmente destrinchar aqui com vocês, trazer todas as opções que, olha que eu conheço pra decorar essa parede. Pra que você encontre a melhor solução aí pra sua casa. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!